Música Nesse momento podemos falar de tristeza, de perda, de saudade, de dor. Mas sabe também o que podemos falar? Daquele grito de amor. Daquela luta pela vida. Daquele choro de alegria. Esta é uma homenagem a você. Sim, você que não tem raça, que não tem cor. Que somente tem o amor. Me perguntam de onde vem esse olhar firme e seguro. Quando tudo é desafio. Quando tudo é tão escuro. As respostas que eu tenho se encontram neste mundo. A certeza que eu sinto é o meu porto seguro. Eu me cerco, eu vigio, eu me importo, eu procuro. Persevero, acredito, eu transformo este mundo. É na força do bem que eu me apego e caminho no poder que mantém. Que Deus não permita que eu perca o romantismo, mesmo sabendo. Que as rosas não falam. Que eu não perca o otimismo, mesmo sabendo que o futuro que nos espera não é assim tão alegre. Que eu não perca a vontade de viver, mesmo sabendo que a vida é, em alguns momentos, dolorosa. Que eu não perca a vontade de fazer amigos, mesmo sabendo que, às vezes, a vida os leva para longe, mas ficam no coração. Que eu não perca a vontade de ajudar as pessoas, mesmo sabendo que muitas delas são incapazes de ver, reconhecer e retribuir essa ajuda. Que eu não perca o equilíbrio, mesmo sabendo que inúmeras forças querem que eu caia. Que eu não perca a vontade de amar. Mesmo sabendo que a pessoa que eu mais amo, possa não sentir a mesma coisa por mim. Que eu não perca a luz e o brilho no olhar, mesmo sabendo que algumas coisas que verei no mundo, escurecerão os meus olhos. Que eu não perca a garra, mesmo sabendo que a derrota e a perda são dois adversários extremamente perigosos. Que eu não perca a razão, mesmo sabendo que as tentações da vida são inúmeras e deliciosas. Que eu não perca o sentimento de justiça, mesmo sabendo que o prejudicado possa ser eu. Que eu não perca o meu forte abraço, mesmo sabendo que um dia meus braços estarão fracos. Que eu não perca a beleza e a alegria de ver, mesmo sabendo que muitas lágrimas brotarão dos meus olhos e escorrerão por minha alma. Que eu não perca o amor por minha família. Mesmo sabendo que ela, às vezes, me exigirá esforços incríveis para manter sua harmonia. Que eu não perca a vontade de doar este enorme amor que existe em meu coração. Mesmo sabendo que muitas vezes ele será submetido e até rejeitado. Que eu jamais esqueça que Deus me ama infinitamente. Que um pequeno grão de alegria e esperança dentro de cada um é capaz de mudar e transformar qualquer coisa. Pois a vida é construída nos sonhos e concretizada no amor. Me perguntam de onde vem esse olhar firme e seguro. Quando tudo é desafio, quando tudo é tão escuro. As respostas que eu tenho se encontram neste mundo. Acertei. 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 Obrigado.